Oi pessoal, o jumento pega é uma raça asilha desenvolvida no Brasil. Foi formada no interior de Minas Gerais durante o século XIX. O animal é o preferido no cruzamento com éguas de diversas raças para a produção de burros e mulas, com executivos capacidade para o trabalho. A raça transmite aos moares características como docilidade, resistência, rusticidade, longevidade e principalmente, ondamente o machado de tríplice e apoio. Que é o cômodo e macio. A raça apresenta listas na lombra e paletas e tem orelhas bem empinadas. Veja nesse vídeo as principais características da raça de jumento pega. Número 1. Origem Pega é uma raça de jumento originária do Brasil. Surgiu a partir da necessidade de um animal de trabalho forte e resistente e adaptado ao clima local. Número 2. Descendente Embora de origem antiga e indefinida, existem especulações sobre sua história. Uma das teorias especula que seja descendente dos jumentos egípcios. Número 3. Utilização É utilizada para montaria e tração. Sua altura da ternilha é de 130 cm, em média para os machos, e 125 cm, em média para as fêmeas. É bastante utilizada para produzir moares. Número 4. Corpo As orelhas grandes, de largura média, de preferência eletras e paralelas, voltadas para a frente, atentas, bocas bem rasgadas e ventas espaçosas. Número 5. Produção Opega produz moares fortes, vivos, sadios, altos e cores claras, sendo utilizados tanto para a cela como para a atração. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal e tchau!